A gente está começando mais um dia aqui em Calapô e hoje é dia de visitar a Isla Mujerca Eu sabia que a gente tem alfim nesse tanque? Golfinho! Sabe o que a gente vai fazer? Nadar com eles! Vamos fazer o Jungle Cross Vamos pegar uma pequena lancha com as duas pessoas Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O nosso dia foi intenso e cheio de atividade. E para que você curta a sua vida de forma completa, a sua saúde precisa estar em dia. A nossa está. Quem cuida da nossa saúde é a Cardio Day. Cardio Day, porque uma vida saudável começa por você. E se você acha que 5ª avenida só tem em Nova York, está enganado. Nós estamos em Praia del Carmen, que fica a mais ou menos uns 60 quilômetros de Cancun. E você vindo para cá precisa incluir o seu roteiro de passeios. É uma cidade muito charmosa. Tem uma rede hoteleira com hotéis de marca muito boa e também hotéis boutique. Exatamente, para quem quer uma coisa mais otimista. E para as mulheres, aquelas lojinhas que todo mundo gosta de ficar um tempinho. O artesanato típico do local está aqui. Além disso, como o nome diz, Praia del Carmen. Uma praia... Mas este nome, Praia del Carmen, soa muito bem aos meus ouvidos. Não sei porquê, mas tudo bem. E tem uma praia fantástica aqui com aquela água do Caribe. Uma areia bem branquinha. Onde você pode ficar tomando seu suco. Relaxando. Relaxando. E aproveitando esse sol maravilhoso. E aproveitando esse sol maravilhoso. A gente está visitando uma loja de artesanato típico aqui da região. E nós temos encontrado, Sérgio, muitas caveiras. Caveiras como essas aqui, coloridas. E a curiosidade é, porque ela não tem uma representação macabra. Na verdade, eles usam a caveira, Sérgio, para comemorar o dia dos mortos. O nosso dia de finados no Brasil e em outros lugares do mundo também. Então, a única diferença é que eles celebram. Então, as cores representam... Por isso que são essas cores bem vivas. Exatamente. Eles festejam a passagem. E não como um sofrimento, como uma perda, né? Por isso a cor. E acaba sendo um belo souvenir para se levar. São bonitinhas. Eu achei uma graça. Olha isso aqui, moicana. Cérmica. Tem vários modelos, vários tamanhos. Eu vou levar uma, Sérgio. Acho que eu vou levar isso aqui, moicano, moderna. Além do artesanato e da tequila, eles são muito bons em pimentaz. Nós adoramos. E tem para tudo quanto é gosto. E é uma boa lembrancinha para levar para os amigos. O lugar é muito convidativo. Tem vários restaurantes um ao lado do outro. E a gente resolveu dar mais uma paradinha aqui para o mais forte do que a gente. Mojito, cerveja. Aliás, não vou tomar o primeiro gole. Não? Acho que o nosso cinegrafista, depois de sol todo durante o dia, merece. Verdade. André, o primeiro gole é teu. Vai aí, campeão. E aí, campeão. Uma forma bem divertida de encerrar o dia aqui em Cancún é fazer um passeio no barco pirata. É uma programação para toda a família. Você assiste o show dos piratas e depois eles servem um jantar. No final de contas, você está no Caribe. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me surpreendeu. Os caras fazem um show muito legal, super atendimento, comida boa e muita diversão, né? Muito. Show de bola. Você acha que o Cancún é só praia? Está enganado. Já que a gente vai te mostrar como a cidade se transforma à noite. Tchau. 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 Tchau.